Mamonas Assassinas, o filme, é a coisa mais importante que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida em 2023. O longa estreia no dia 28 de dezembro. Quente a alegria e quente a nostalgia. Tá parecendo até um crediário das Casas Bahia. E no vídeo de hoje, vamos conferir algumas curiosidades que provavelmente você não sabia sobre os Mamonas Assassinas. Então, se ajeita por aí, prepare o balde de pipoca e assista o vídeo até o final. Shazam! Chama o RoboCop, mas antes, play na vinheta. Agora com vocês! Opa! Choque se eletrizando a sua tela. Mamonas Assassinas, o filme, vai contar a história do fenômeno musical dos anos 90, que teve um final trágico após o acidente aéreo na Serra da Cantareira. Encerrando assim, a carreira de uma das bandas mais zoeiras do Brasil. Que artista você conhece, que já teve a coragem de passar a mão na bunda do Faustão. Quando se fala em Mamonas Assassinas, o assunto é algo que invade imediatamente a memória afetiva dos brasileiros. Todo mundo sabe exatamente o que estava fazendo no dia do acidente com o grupo na Serra da Cantareira. Bora matar as saudades com muita nostalgia? Então, se liga nessas curiosidades da hora, que provavelmente você não sabia. Começando pela criação do nome da banda. Qual foi a real inspiração? De onde surgiu o nome Mamonas Assassinas? Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Após o Dinho gravar as músicas Robocop Gay e Pelados em Santos de zoeira no estúdio do Rick Bonadio, o produtor viu potencial no material, mas para seguir adiante, teriam que trocar o nome da banda. Era o fim da Utopia. As primeiras opções, tangas vermelhas, os cangaceiros do teu pai, coraçõezinhos apertados e o Rapa da Zé não agradaram. Mas o baixista Samuel Reoli, inspirado pela Playboy da Mara Alexandre na época, acabou seduzido pelos seios da musa e de repente saiu o nome da banda. Mamonas Assassinas do Espaço. O grupo acabou limando a parte do espaço e assim nasceu o novo nome e o novo estilo. Deixaram a Utopia de lado e assumiram os Mamonas Assassinas. O novo fenômeno musical, Mamonas Assassinas! Em meados de 1995, mais precisamente no dia 23 de junho, os Mamonas lançaram seu primeiro e único álbum de estúdio. O disco se tornou um sucesso meteórico no Brasil, transformando os cinco integrantes em estrelas do rock da noite para o dia. Lançado em CD, LP e cassete, o álbum vendeu mais de 3 milhões de cópias só no país, recebendo uma certificação de diamante triplo segundo a PMB. Além disso, também carrega o recorde de mais vendido em um único dia, somando 25 mil cópias em apenas 12 horas, totalizando a marca de 350 mil cópias vendidas em uma semana. É o terceiro álbum mais vendido de todos os tempos no país para artistas nacionais e o segundo mais vendido da década de 90. O Brasil pegou carona em uma Brasília Amarela. O sucesso estrondoso lotou a agenda de shows. O grupo cobrava 70 mil reais por show, uma fortuna para a época. E conforme a correção da inflação, só para você ter uma noção, o valor nos dias atuais estaria na casa dos 350 mil. Mas infelizmente, os únicos estados do Brasil a não serem visitados pelos Mamonas foram o Acre e o Tocantins, que não puderam aplaudir os Mamonas em palmas. Para! Para! Os Mamonas Assassinas era formado por cinco integrantes. O vocalista Dinho, Bento Rinoto na guitarra, nos teclados Júlio Raseck e, na cozinha, os irmãos Reoli, Samuel no baixo e Sérgio na batera. Em 1990, a banda Utopia, que inicialmente foi batizada de Ponte Aérea, se apresentou no Parque Secap, um conjunto habitacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Quando o público pediu para a banda tocar Sweet Child Mine do Guns N' Roses, nenhum deles sabia a letra, e acabaram sendo salvos pelo Dinho, que também não sabia. Mas a performance, um tanto quanto engraçada, cheia de improviso, no estilo clássico do cantor, conquistou o público e ele conseguiu uma vaga no Utopia, que era até então formado por Bento, Sérgio e Samuel. Ainda naquele ano, o tecladista Marcio Araújo entrou na banda. Por não conseguir conciliar sua vida acadêmica com o hobby, ele acabou deixando a Utopia, mas é lembrado por muitos como o sexto Mamona. O último integrante a entrar na Utopia foi Júlio César Barbosa, mais conhecido como Júlio Raseck. Ele era amigo do Dinho e ajudava o cantor nas músicas covers em inglês. O cara do cabelo vermelho também consertava os equipamentos da banda. O produtor dos Mamonas, Rick Bonadio, revelou que o Júlio Raseck não era lá um grande tecladista. Era apenas bom, mas era uma peça fundamental para o equilíbrio da banda dentro e fora dos palcos. Sabão Cracrá foi tema do personagem Mocotó em Malhação da TV Globo em 1996. E Robocop Gay fez parte da trilha sonora de Caminhos do Coração da TV Record em 2007. Inclusive, essa música consegue desbloquear o avatar do Clodovil, Jorge Laffont e Fred Mercury e muita gente por aí. Os Mamonas levaram a cidade de Guarulhos à loucura total com um show no Tomeuzão. A apresentação inesquecível tem uma importância fundamental na história dos garotos. O evento aconteceu em janeiro de 1996, dois meses antes do trágico acidente. A banda tinha uma mágoa profunda, porque antes da fama, o grupo foi pedir para abrir o show do Guilherme Arantes em 1992. O pedido foi negado pelos organizadores do evento. Mas o pior foi ouvir em tom de deboche o famoso Quem São Vocês? Banda Utopia. Eu não couro de falar. O meu ginásio é para grandes shows, grandes apresentações e não para bandinhas. E como o Odinho não levava desaforo para casa, respondeu na lata e com uma voadora no peito do produtor. Um dia seremos famosas e vocês vão implorar para que a gente faça algo na cidade. Acredite no sonho de vocês! O troco veio cinco anos depois. Inclusive, o que pouca gente sabe é que naquela noite, duas bandas tocaram no ginásio. Quem abriu o show dos Mamonas foram eles mesmos, mas para tocarem as músicas do Utopia. A banda que tinha sido rejeitada anos atrás. Mamonas, mamonas, mamonas. Acredite, se quiser, o meteoro Mamonas Assassinas era bem acostumado com grandes públicos em seus shows. Mas a última apresentação da banda em Brasília foi um flop total de bilheteria. Os produtores, na época, ficaram decepcionados e não entenderam o motivo. Um público de 4.500 pessoas teve a honra de assistir o último show dos Mamonas Assassinas. Mas os organizadores do evento estimavam que pelo menos 15.000 pessoas estariam presentes no estádio Mané Garrincha depois que eles colocaram 19.000 ingressos à venda. Você me deixa doidão! É isso aí, galerinha. Por enquanto é só curtir o vídeo. Fala pra mim. Abre o seu coração. Preparados para conferir Mamonas Assassinas, o filme, nos cinemas? Comenta aqui embaixo sem compaixão. E aproveita que você tá online por aqui ainda, né? Gastando o seu 3, 4 ou 5G. Poderia estar no Xvideos, mas você está aqui, né? Deixa o like, se inscreva e ative o sininho pra ficar ligadaço comigo, com os chacos. E lembre-se, não confie em pessoas que sentem saudades do ensino médio. E eu falo sério, câmbio e desligo. Já chegou a hora do programa terminar. E aí